Um vigilante acabou morto depois de reagir a um assalto ontem no Manoa, zona norte de Manaus. Wagner Lourenço teve a casa invadida pelos assaltantes e reagiu. Foi quando acabou baleado. Ele ainda chegou a ser levado ao pronto-socorro, mas morreu. Os bandidos queriam a arma que o vigilante usava no trabalho. A polícia ainda procura o homem que esfaqueou duas meninas na Compensa, zona oeste da capital. Uma delas morreu. As informações com a repórter Priscila Gama. Segundo testemunhas, tudo aconteceu depois de uma briga entre a adolescente Adriane Pereira, de 15 anos, e o namorado dela, Eudes Queiroz, de 27 anos. Ele teria pedido à adolescente para que ela o acompanhasse até o estaleiro da Compensa 2, dizendo que iria viajar. A amiga de Adriane, Tainá Matos, de 18 anos, preferiu acompanhar a garota para que ela não voltasse sozinha para casa. Quando os três chegaram no local, o crime aconteceu. Eudes Queiroz deu sete facadas na adolescente, que ainda segue internada em estado grave aqui no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto. A amiga dela tentou impedir e acabou sendo atingida com quatro golpes e chegou a óbito no hospital e pronto-socorro Juventina Dias. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso. A suspeita é que o crime tenha sido motivado por ciúmes. Eudes Queiroz, de 27 anos, ainda está foragido. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. Os secretários de Educação dos estados da região norte estiveram reunidos hoje aqui em Manaus. Eles discutiram sobre como melhorar a qualidade do ensino. Os secretários trocaram experiências e definiram uma série de necessidades na infraestrutura para melhorar os índices de educação básica. Temos problemas enormes aqui relacionados à formação dos professores, né? Então, os professores na região norte, muitas vezes, não estão corretamente habilitados para lecionar nas escolas públicas, especialmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, mas também na educação infantil. Então, é um problema generalizado. E é preciso que o governo federal colabore mais com a região. Um dos maiores problemas é o transporte escolar, principalmente em áreas rurais, seja em ramais ou em lugares onde só se chega de barco. Nós temos menos universidades do que o resto do Brasil, proporcionalmente. Nós temos muito menos atendimento de educação infantil, ou seja, lá no sul do Brasil, as crianças já são alfabetizadas antes de entrarem na educação, porque tem dois anos de educação infantil no mínimo. Ou seja, as crianças lá estudam dois anos a mais do que as crianças do norte do Brasil. A pauta de reivindicações será levada ao governo federal. Foi inaugurada hoje a nova universidade aberta para terceira idade. Cursos e oficinas são oferecidos para 2 mil idosos. A expectativa de vida do brasileiro tem aumentado a cada ano. Tem gente que vive mais e com saúde. A prova é esse grupo de idosos. Não impede nada. Estou aqui sempre pronta para servir. Para incentivar os idosos a levarem uma vida ativa, a Universidade Aberta da Terceira Idade disponibiliza mais de 30 cursos a 8 anos. Eteovina é aluna e tem aproveitado. Eu falo que as pessoas devem voltar para a UNAT, devem vir para a UNAT, porque é uma lição de vida, porque você conversa com outros colegas. A universidade funcionava na UEA, mas agora a instituição ganhou uma sede própria que vai funcionar no Centro de Convivência da Família, na Compensa. A oportunidade que o Estado dá a essas pessoas que possam continuar desenvolvendo a sua atividade física, mental e intelectual, no horizonte de ter uma velhice saudável. Com a nova sede, além dos cursos, serviços de atendimento à saúde ao idoso serão oferecidos. E a ideia é levar o projeto para outras cidades do interior. Nós já temos a interiorização em dois municípios, em Iranduba e em Maués. Mas este ano ainda nós vamos chegar em Parintins, em Itacoatiara, em Presidente Figueiredo, porque eu não posso só instalar a UNAT lá, eu tenho que preparar os recursos humanos para que ela tenha continuidade. Essa já é a quarta universidade para idosos do país. E no Amazonas, 9 mil alunos idosos já passaram pela instituição. Em instantes, conta de energia elétrica vai subir a partir de amanhã no Amazonas. É o que você confere depois do intervalo.